Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Feira Livre de Cipó, hoje é a feira que antecede a Semana Santa, é a quarta-feira da Semana Santa. Você pode ver o fluxo de gente muito grande aqui na Barraca dos Peixes. É a feira maior que nós temos durante o ano, sendo que a Feira de Cipó em si é a maior que nós temos aqui na região. Vou tentar puxar ali pra vocês ver, muita gente, muita gente. A Feira de Cipó você encontra do que você quiser, pensar e gostar. Hoje é a Feira dos Peixes, você vê o fluxo de gente muito grande. É onde você encontra tudo de bom, tudo de barato. Você vai encontrar aqui bacaré a partir de 40 reais, peixe a partir de 8, 9 reais o quilo. Então daqui, quando vir fazer uma visita na cidade de Cipó, lembra de passar na Feira Livre, quer comprar uma roupa barata, um lençol, um cobertor, um edredom. A Feira de Cipó lhe proporciona tudo isso. Cipó no estado da Bahia, ficamos a 240 quilômetros da capital baiana, Salvador, a 190 de Feira de Santana. Tá aí, ó, coisa boa. Vou dar uma circulada por aqui, pra que vocês possam ver o movimento da feira. Muito peixe, muita verdura, muita fruta, tudo de bom. Quanto é o tomate, Zé? 5 reais o quilo de tomate. Hoje é feira grande e feira barata, viu? Chegou em Cipó. Quanto é o quento? Quanto é o quento? 3 reais, 2 por 5. Já volto, 2 é 5, viu? É tudo de bom, tudo de barato, ó. Feira Livre de Cipó, a maior do interior da Bahia. Quanto é o bacalhau? 40. 40, mas tem um choruzinho, não? Dá pra ver até quanto? 38. 38 reais. Cê só acha bacalhau desse preço na cidade de Cipó, viu? Aqui os temperos, temperos secos. Tudo bom, muita gente, muita gente. Beleza, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha, é importante o crescimento dele. Melhor feira de Cipó, melhor feira da Bahia. Da Bahia, tá na Bahia, não tem outra. É isso aí. Tá falando em Gil, Gilmato Santana. Gilmato Santana, beleza, pessoal? Vamos parar e vamos trabalhar, viu? Forte abraço a todo. Videozinho curto só pra vocês conhecerem. Tamo junto. Quanto é que tá a farinha? Farinha? Quatro. Quatro reais, da fininha, da baiana, topada. Valeu. E a jaca, tá quanto? Barata, vamos passar. Viu? Jaca a partir de cinco reais. Só na feira de Cipó. Cê gosta de planta? Aqui também tem, ó. Vem chegando, vem chegando. Feira boa, valeu. Forte abraço, tamo junto.